Oi gente, acabou de chegar essa caixinha aqui, ó, tá assim gente, molhada, porque eu borrifei alto, tá? Então, bora lá, bora abrir. Essa aqui é uma comprinha que eu fiz com a Francine. Então, vamos lá, vamos abrir a caixinha, entrei a caixinha aqui, ó, e agora vamos aqui, ó, a porta, a porta. Aqui, ó, agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um cheio de álcool. Olha, gente, que bostura. A gente ainda mandou um rafo. Olha, que linda. Ó. E aqui, ó. Olha, minha. Uma linda. Tem um cheiro. Muito colorida, gente. Olha que fofura. Muito fofinha. Olha o que brinda, né? Linda. Ai, vem de sapato. Muito importante isso. Porque sapato, gente, parece as meninas novas. É sempre um problema. Mas olha que bonitinho. Amei o brinde de sapato. Adoro ganhar sapatos. E um lacinho pra colocar no cabelinho. Olha que amor. Tô linda. Tô linda. Oi. Tchau. 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 Obrigado.